Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar em suas redes sociais. Realmente, tranquilizar o mundo todo, o mercado, tranquilizar politicamente, economicamente, para todo mundo viver em paz um país com outro. Mas não, muitas disputas, lutas, cada um para si. E de repente surge um homem muito esperto, muito sagaz, ele vai colocar promessas de paz. E quando o homem pensa, finalmente surgiu esse grande homem que nos trouxe paz e segurança, eis que virá a repentina destruição. Ele não faz aliança com ninguém. Lembre-se que ele é o Leviatã, não faz pacto com ninguém. Quanto a mais sede, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos e toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele tem ciladas, as suas estratégias são cheias de ciladas. Porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue e a carne. Se você está bravo com o seu cônjuge, o seu alvo de luta não é contra o seu cônjuge. É alguém que provoca tudo isso. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue. Sim, contra os principados e potestades. Contra os dominadores desse mundo tenebroso. Contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Essas forças, quando Satanás se rebelou contra Deus, ele já tinha negociado com os anjos. E a terça parte dos anjos o seguiu na rebelião, por meio de negociações. Por meio de promessa de cargo, promessa de prosperidade. E às vezes até de violência. Você sabe que hoje no mundo do negócio, ou é por meio de situações de coisas, planos ardilosos. Ou é por meio de poder financeiro, poder econômico. Ou mesmo por poder político, você consegue as coisas. Às vezes os grandes matam os pequenos, não é isso? Tudo isso porque com essa brutalidade, né? É comum no meio dos negócios. Mas, esse Satanás, na sua rebelião, ele conseguiu ganhar essa terça parte dos anjos. E você sabe que esses anjos são principados e potestades. Que são as autoridades. Os anjos caídos que seguiram a Satanás, são formados, organizados em um sistema de hierarquia. Muito bem organizado. Não pense que o reino de Satanás é desorganizado. Não é muito bem organizado. Tem os grandes generais, tem os tenentes e assim por diante. Tem uma hierarquia. Eles são principados, potestades, são bem organizados, obedecem a ordem de Satanás, não é isso? Então, essas são as forças espirituais do mal. São os dominadores desse mundo tenebroso, trevoso, de trevas. E, pasmem, eles têm os soldados. Nunca falamos sobre isso, claramente. Mas eu quero dizer para vocês, quando em Ezequiel 28, fala das nações, e ele negociava por toda a terra, mas naquele tempo, na terra, Adão ainda não tinha sido criado. Então, era uma raça pré-adâmica. Uma raça, antes de eu criar Adão, ali já havia as nações, já havia criaturas, certo? Eu não ouso adivinhar exatamente como são, mas são seres que possuem espírito, né? Mas que seguiram a Satanás aqui na terra, também nessa rebelião. E por causa dessa rebelião, que Deus julgou toda a terra com água, o dilúvio do tempo de Noé não foi a primeira vez. O primeiro dilúvio foi na destruição da raça pré-adâmica, que seguiu a Satanás. Por isso, no capítulo 1 de Gênesis, versículo 1, No princípio criou Deus os céus e a terra. E no versículo 2, já diz, A terra, porém, se tornou sem forma e vazia, e havia trevas, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, a terra, naquele tempo, estava coberta de águas, porque Deus exterminou essa raça pré-adâmica, né? Exterminou. E essas criaturas, são criaturas que possuem espírito. E essas criaturas, com seus corpos mortos pelo dilúvio de então, da primeira época, eles se tornaram espíritos sem corpos. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém, não encontra. O espírito imundo é o espírito desses, da raça pré-adâmica, que foi julgada por Deus naquela época. Eles estão sem corpos. Eles procuram corpos para tomar posse. Quando o espírito imundo sai do homem, alguém expulsa esse demônio, sai do homem, anda por lugares áridos, procura repouso, porém, não encontra. Por isso diz, voltarei para a minha casa de onde saí. Eu vou tomar posse de novo naquele corpo. E tendo voltado, a encontra vazia. Se você logo não enche com o Senhor, enche com Deus, a mente continua vazia, seu coração continua vazio, pronto, ele toma posse de novo. E varrida e ornamentada. Então, vai e leva consigo ainda outros sete espíritos, piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Portanto, aqui mostra um outro ser espiritual, que não são os anjos caídos, mas são chamados os demônios. Tendo ele chegado a outra margem, a terra dos gadarenos, vieram-lhe ao encontro, dois endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. Então, dois que eram possuídos de demônio. E eis que gritaram, que temos nós contigo, ó filho de Deus, viesse aqui atormentar-nos antes do tempo, porque ele sabe que eles vão ser julgados aí no final dos tempos. Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos, então os demônios rogavam, se nos espeles, sabiam que o Senhor ia expulsar, se nos espeles, mandam-nos para a manada de porcos. E Ide ordenou-lhe Jesus, pois Ide ordenou-lhe Jesus, e eles saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou, despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e as nas águas pereceram. Isso quer dizer o quê? Já quando os demônios não têm corpos para tomar posse, corpos humanos para tomar posse, o seu lugar de habitação é no fundo do mar, no abismo. Então esse é o lugar de habitação deles. Portanto, queridos jovens, você então agora está começando a entender que Satanás é o rei dessas forças espirituais do mal, os anjos caídos são os principados de potestades, são os que mantêm as patentes altas, e eles possuem os soldadinhos, e mesmo os soldados, os demônios aqui na terra, que atuam aqui na terra, também são hierarquizados. Eles têm um sistema de organização muito forte. Eles são todos, uns obedecem aos outros, em chefe, chefe de chefe, chefe de chefe, chefe de chefe. Então, aqui, Satanás tem um reino todo organizado. Mas graças ao Senhor, nós somos do reino de Deus. Nós vamos fazer parte do exército de Cristo, que Ele está chamando, convocando. Você quer estar sujeito a essas forças do mal, mesmo com a sua sutileza, que hoje nós expomos, ou você prefere, vendo isso tudo, eu quero fazer parte dos exércitos dos jovens santos. que hoje nós vamos fazer parte do exército de Cristo.